Geek Player, será que realmente funciona? Será que vale a pena mesmo? Será que ele vem com vários conteúdos, né? Realmente, como que ele funciona na prática? Nesse vídeo eu vou trazer informações ali pra quem tá pesquisando aqui no YouTube sobre o Geek Player. Além disso, né, eu tenho uma dica muito top, mesmo pra quem gosta de filmes e séries, canais abertos e fechados. Então, se você realmente tá curioso, assista esse vídeo aqui, porque eu vou trazer informações muito relevantes pra você. Olá, galera! Meu nome é o Everton, né? Vou falar um pouquinho sobre o Geek Player, mas de continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso dá um moral aqui pra nosso trabalho. Vamos lá, o que é o Geek Player? Sem enrolação. Nada mais, nada menos ali, ele é um player, ele é um reprodutor de mídia. Diferente do que muita gente acha, ele não é simplesmente um aplicativo de filmes e séries. Na verdade, ele é simplesmente um aplicativo que abre os seus arquivos de mídia. Ele vai estar organizando. Hoje, né, com a crescente de muita gente pesquisando ali, lista de IPTV e várias outras formas ali pra estar assistindo alguns conteúdos, acaba, né, tendo necessidade desses players. Porque pra você assistir na sua Smart TV, você assistir no seu celular ou no computador ou outros aparelhos, né, Fire Stick e vários outros ali, né, dispositivos, você precisa de um player, um reprodutor de mídia pra estar abrindo as suas listas, tá bom? E o Geek Player, ele é simplesmente ali, né, uma lista ali, né, que vai te ajudar. Muitas pessoas ali, né, procuram o Geek Player ali pra estar assistindo vários conteúdos, mas tem que tomar muito cuidado porque ele não vem com conteúdos, tá? Ele vem, quando você instala o aplicativo, ele vem em branco, ele não vem com filmes e séries. Você precisa colocar uma lista lá dentro e assim ele vai estar puxando dessa lista e vai estar organizando pra você todos os filmes e todas as séries, tá? O Geek Player não é um aplicativo gratuito, existe um valor a ser pago, né, Você pode estar testando por 7 dias e depois você paga o valor ali, é até barato, você paga o valor ali, você pode pagar o valor anual ali e pronto, você tem a licença do aplicativo durante um ano, tá? Mas eu quero falar pra você, né, o Geek Player é um aplicativo bem legal, ele tem uma interface muito bonita, muito legal e eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, a plataforma não gosta, mas ele é bem interessante, ele tem várias funcionalidades, na minha opinião é um dos melhores aplicativos que tem pra poder estar abrindo listas, né? Mas ele não é gratuito, ele é pago, tá? Existe um valor ali, né, é um valor pequeno, mas existe esse valor, né? Você tem que dar uma olhada lá no Geek Player, lá no Geek Player oficial, o site deles lá, não vou deixar aqui na descrição, mas pode ir lá no Google que você vai encontrar, tá bom? Agora eu vou trazer a dica muito top, tá? Você que quer assistir filmes e séries, quer assistir até o Geek Player ou outros aplicativos, eu tenho uma dica muito top. Pra você estar adquirindo uma lista, né, existe várias hoje por aí, tá? Existem até listas gratuitas, né, mas na minha opinião, essas gratuitas ali poucas são boas, e as que são boas ficam pouco tempo, já ali, né, desaparecem ali, porque realmente não conseguem sustentar, porque pra manter esses servidores existem valores ali pra tá mantendo tudo ativo. Então na minha opinião, se você adquiriu uma lista ali paga muito boa, realmente você consegue tá ali, né, uma infinidade de conteúdo, você pode tá acessando. E pra te ajudar, né, eu vou trazer agora a lista que eu estou utilizando atualmente, que é o Gold Card TV. Se você não conhece, né, é uma lista muito top, que eu tô utilizando ali há mais de sete meses, realmente é uma lista muito, muito top. Eu assisto filmes e séries lá dentro, alguns jogos de futebol que eu gosto, alguns canais ali específicos que eu gosto, né, se eu fosse pagar ali por fora, realmente ele seria valores bem altos, mas como eu não tenho condição financeira, talvez você que nem eu não consegue pagar várias plataformas por aí, né, realmente é uma opção bem interessante, tá? E o legal é que o Gold Card TV, ele funciona dentro do Geek Player, dá pra você utilizar essa lista lá dentro, dá pra você utilizar em vários outros aplicativos. O legal é que quando você adquire o Gold Card TV, eles mandam pra você um passo a passo, vários tutoriais de como você instalar no seu celular, no computador e até mesmo em vários aplicativos diferentes, vários players diferentes, porque o Geek Player é um aplicativo pago, mas existem players gratuitos também, né, existem outros players também que às vezes você não precisa ficar pagando a licença dele, então você só paga a lista. O Gold Card TV, a vantagem dele é que você não paga por mês, diferente de muitas outras listas, você paga anualmente, você paga uma vez e durante dois meses você não precisa se preocupar com isso. Ele é um aplicativo que tá há mais de seis anos no mercado, então pode ficar se preocupar sobre o sinal que tá sendo bloqueado e tal, ele realmente é uma coisa muito séria, realmente eu tô utilizando esse tempo todo, até agora não caiu meu sinal, ele tá funcionando beleza. Claro que como esse sistema às vezes pode dar uma travada, pode ter uma melhoria no sistema, pode estar ali passando a manutenção, mas é um período pequeno, realmente ele entrega o que promete, né, eu tô utilizando ali e realmente vale muito a pena. Pra você ver como que é o Gold Card por dentro, pra você ver os valores também, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas você pode ir lá no site oficial, lá no primeiro comentário, sempre estão com promoção lá, você pode estar adquirindo, você pode estar vendo certinho se você ficou interessado, tá? Então esse foi o meu vídeo bem curto, bem rápido, né, se você gostou do seu celular, escreve no canal, lembrando que tudo que foi falado nesse vídeo aqui realmente é a minha opinião, informações que eu pesquisei a fundo, lembrando que o Gold Card que eu falei aqui nesse vídeo vai estar, o link aqui na descrição, né, ali no primeiro comentário pra você dar uma olhada, tá? E até os próximos vídeos e tchau, tchau!